Cachorro Caramelo vs Capivara Quem vence? Vamos analisar 3 itens Tamanho Capivara tem 60 cm de altura e pesa em média 60 kg Cachorro Caramelo é um SRD Cães sem raça definida Contem entre 55 e 62 cm de altura 35 kg Então ponto pra Capivara Ataque Capivara é o maior roedor do mundo E o seu maior ataque são seus dentes incisivos de 6 cm Já o Caramelo tem os seus molares serrilhados mordendo em tesoura E caninos de 2 e 3 cm Então ponto pro cachorro Resistência Capivara se esgotam rápido Correm 200 m e fogem pra água pra se esconder Já o Cachorro Caramelo é o resultado do cruzamento de vários lutadores Ponto pro Caramelo A Capivara é selvagem Já o Cachorro Caramelo compartilha muito dos dois ambientes A Capivara vai iniciar os ataques e em menos de 1 minuto vai fugir, como um rato É aí que o Caramelo tem todas as qualidades para persegui-la como um predador e finalizar a luta O Caramelo reúne mais qualidades e tem mais chances de vencer esse duelo O Caramelo O Caramelo